E aí galera, beleza? Meu nome é Pedro Lappi e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um setup minimalista ou quase minimalista para você fazer vídeos com o seu celular. Esse vídeo eu tô falando pensando em como tá sendo essa pandemia, muita gente fazendo conteúdo para a internet, eu mesmo tô fazendo conteúdo para a internet, então por que não começar usando uma coisa que a gente guarda sempre no bolso, uma coisa que sempre anda com a gente, que a gente passa o maior tempo do dia, a maioria das pessoas, então não tem essa desculpa para gravar. Então eu vou falar algumas coisas que é bom você ter para fazer um vídeo de qualidade com o celular, seja para o Instagram, seja para o YouTube, qualquer outra plataforma e algumas outras coisas que você pode comprar para poder ajudar também. Bom, a primeira delas que no caso a gente tá falando é o celular. Eu uso o iPhone XS, é um telefone que eu comprei há pouco tempo, exatamente por causa de um aplicativo, só que eu uso ele tanto para gravar o áudio aqui dos vídeos e em questão de qualidade para mim ele tá me atendendo super bem. Você não precisa de ter um iPhone, você não precisa de ter o telefone mais top de linha de uma marca, tanto que esse aqui não é o mais top de linha, você pode ter um Samsung, Motorola, independente da marca e você pode até fazer vídeo com esse mesmo telefone. Não adianta você ter o telefone mais top e não querer produzir, você vai sempre arrumar uma desculpa para não gravar. Em segundo lugar eu vou falar do áudio, o áudio que eu tô usando para gravar esse vídeo é o áudio que eu tô usando para gravar os outros também, que é o próprio microfone do celular. Então tem tanto esse microfone que eu uso, que já vem no fone do iPhone e eu uso muito também esse microfone aqui de lapela, que é um microfone que foi, se eu não me engano, 20 reais no Mercado Livre e ele já vem com o adaptador aqui para conseguir conectar tanto na câmera quanto no celular. Então assim, a um baixo custo, a qualidade dele para mim é ótima pelo preço e você vai conseguir um áudio legal. Se você não quiser comprar, usa o próprio microfone do seu celular mesmo. Um outro acessório muito importante é um tripé. Não necessariamente tem que ser esse tripé aqui. Eu tinha um tripé que é aquele articulado de 15, 20 reais que a gente encontra até em supermercado, a gente encontra esse tipo de tripé. Vou botar uma foto aí para vocês verem. Estava usando ele, ele quebrou, mas dá para quebrar um galho legal. E ele já vem junto com essa parte aqui. É um acessório para você conseguir colocar aqui o telefone e poder gravar tanto se você for gravar um vlog, alguma coisa assim, quanto você poder colocar ele num lugar estático. Isso aqui é importante porque é o seguinte, a câmera, se eu não tivesse esse tripé, que na verdade não é meu, é emprestado, ela poderia colocar em cima de algum outro móvel, alguma coisa assim para poder me dar esse suporte, para a gente olhar na altura dos olhos aqui nesse vídeo. Agora com o celular, o celular é muito fino. Então como é que eu ia colocar um celular desse em pé em cima de algum móvel. Ia ter que fazer muita gambiarra. E também o outro tripé, por ser 15 reais, é muito tranquilo de colocar. Então juntando isso de um tripé e um microfone lapela que eu falei, já dá aí um total de 40 reais mais ou menos para você ter um áudio e ter um suporte para o celular. Isso que eu falei até agora é realmente necessário para você poder gravar um vídeo. Um celular e pronto. Só o celular já dá para gravar. Mas você precisa de um áudio para o seu vídeo ficar mais interessante, não ficar pegando áudio muito de fora do assunto. E de um apoio para você colocar o celular em algum outro lugar. Lembrando que nada disso que eu estou falando nesse vídeo é regra. Só estou tentando auxiliar quem não tem conhecimento nenhum da área. Bom, agora eu vou começar a falar sobre alguns equipamentos que você pode usar no seu celular também. Que aí a gente já começa a sair dessa parte do minimalismo. Só que ele vai te dar um auxílio ali. A maioria das coisas que eu gravo com o celular, eu gravo com ele na mão. Só que tem acessórios que a gente pode deixar ali uma imagem mais estabilizada, alguma coisa mais interessante. Então a primeira coisa que eu vou falar é do estabilizador. O estabilizador que eu uso é o Xeon Smooth 4, ou Xeon, que o próprio nome já diz. Ele é um estabilizador para você colocar seu celular e ter uma imagem mais fluida, sem tremer muito, que no caso é para te dar um suporte mesmo para filmar com o celular. Eu uso esse estabilizador aqui da Xeon, o Xeon, porque primeiro que ele coube melhor no orçamento. E ele também tem várias funções aqui nesse controle, nessa parte que é onde a gente segura, que evita o máximo possível da gente tocar na tela enquanto a gente vai gravando. E outra coisa interessante dele é que o tripé que eu mostrei já vem com esse estabilizador. Então eu posso usar aquele tripé tanto aqui no Xeon quanto eu posso usar aqui também só no celular, tá? E sem falar que o estabilizador pode ser também como se fosse um tripé. Mil e uma utilidades, cara. Isso aqui é sensacional. Agora que a gente já falou de alguns equipamentos, já falou do celular que a gente usa, já falou do estabilizador também, a gente tem que construir uma maneira de carregar todos os acessórios, seja carregador, seja alguns fios, de uma forma mais simples. Eu tenho uma caixinha e essa caixinha aqui que eu coloco a maioria das coisas. Aqui dentro dela eu tenho o carregador do telefone, tenho aqui o cabo também do estabilizador, que se qualquer lugar que eu for eu posso carregar ele, posso carregar meu telefone também. E tem uma flanela. Uma flanela exatamente para limpar tanto a lente do óculos quanto limpar a lente do celular. Porque se você não limpar a lente do celular, cara, infelizmente não adianta nada você ter um telefone mais top e ficar com a imagem toda cheia de gordura na tela. Outro acessório que eu acho muito interessante, que é um acessório que pode agregar muito na câmera do seu celular, que são lentes fixas para celular. Essa lente aqui que eu tenho, ela veio tanto com aquele clipe para a gente poder colocar em outros telefones quanto só ela mesmo com uma capa para o telefone específico. Na época que eu comprei essa lente, essa aqui é uma olho de peixe, eu comprei ela para o iPhone 6S que eu tinha na época. Só que como eu troquei de telefone, então para colocar com o clipe eu não gosto muito. Mas ela fica mais ou menos assim. Você enrosca ela na capinha do telefone e já tem uma outra opção aí, uma outra perspectiva no telefone. Agora uma coisa que muita gente tem em casa é um power bank, que é um carregador portátil, que se você for viajar, alguma coisa assim, eu acho essencial você ter um, se você for filmar com o telefone, porque nem em todo lugar você vai ter a possibilidade de carregar. E é bom a gente não ficar sem bateria, né? Vai ter alguma cena ali queira gravar, algum momento específico e se não tiver bateria não tem filmagem, não tem cena. E por fim a gente tem que ter um lugar para armazenar, para poder carregar com a gente todos esses equipamentos que eu falei. Lógico, que se você tiver o estabilizador não vai caber dentro dessa bolsa que eu vou mostrar, mas se você tiver uma mochila cabe tranquilo. Para facilitar a coisa, para ficar um volume menor ali no seu, perto do seu corpo, eu estou mostrando essa bolsa que eu tenho aqui. Cara, esse aqui cabe quase tudo aqui dentro, vai, cabe quase uma pessoa aqui. Essa bolsa dá para a gente colocar o power bank, o telemóvel, a lente para o celular, o tripé com suporte para celular, o estojo que eu falei que eu guardo todos os cabos e qualquer outra coisa que você querer colocar e mesmo assim ela fica bem tranquila aqui para você poder carregar. Fica leve, dependendo da quantidade de coisas que você colocar dentro, mas isso aqui você vai andar e ninguém vai falar que tem uma quantidade de equipamento aqui dentro, então já fica mais tranquilo. Agora em questão de iluminação, procure sempre um lugar que tenha uma iluminação boa, não grave em lugar escuro porque o sensor do celular é muito pequeno. Então grave perto de uma janela, não precisa ficar de frente para a janela, deixa a luz entrar. Como essa luz aqui está uma luz mais lateral aqui, lógico que eu estou usando uma China Ball, mas uma luz lateral aqui também para ter essa tridimensionalidade aqui. Então não fica focado só em comprar equipamento, usa o que você já tem, usa o telefone que você já tem. Eu aprendi muita coisa a usar com celular no canal do Casal Rec, eles são daqui de Belo Horizonte também, é o Lucas PKTA. No canal dele tem uma série de vídeos que faz só com celular. Então assim, você já começa a pensar que nossa o conteúdo não vai ser interessante, a qualidade não vai ser boa, mas tem uma grande diferença entre qualidade de imagem e uma qualidade de vídeo. Um bom vídeo não é aquele que vai ter uma qualidade de imagem boa, e sim aquele que vai agregar uma coisa para você. Então use a criatividade, estude um pouco sobre como usar seu telefone da melhor forma para filmar, para fotografar, escreva aqui embaixo nos comentários alguma dica, alguma sugestão, alguma dúvida que você tenha, e qualquer coisa é só me procurar. Um abraço, tchau tchau!